A paixão pelo futebol não se perde mesmo quando a atleta decide que é hora de parar. Os motivos para a aposentadoria são os mais variados, mas não tira do atleta a vontade de estar próxima ao esporte. Nos últimos anos, a CBF valoriza ex-jogadores e sabe que eles ainda podem contribuir muito para o esporte brasileiro com sua experiência e técnica. Nossa convidada de hoje atuou com sucesso na carreira de goleira. Ela, que defendeu a seleção até se aposentar em 2009, participou dos Jogos Olímpicos de Sydney e Atenas. Conquistou o terceiro lugar mundial de 1999 e foi bicampeã sul-americana por duas vezes. E agora, a primeira mulher a ocupar o cargo de preparadora física de goleiras da história da seleção brasileira. Ela passou por vários clubes e seu nome nunca foi esquecido quando se fala em futebol feminino do Brasil. Reconhecida pela sua atuação, hoje faz parte da equipe técnica, preparando novas gerações de goleiras que sonham com uma carreira brilhante como a dela. Eu converso hoje com Marlisa Valbre, conhecida como a Goleira Maravilha. O Mulher em Foco está começando. Fique com a gente. Ela tem um sobrenome difícil de pronunciar. Sua carreira no futebol feminino também não foi nada fácil. Muitos desafios, muita perseverança, mas muitas e muitas conquistas. Foram 13 anos na seleção brasileira feminina de futebol. Seja bem-vinda à Goleira Maravilha. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer poder estar participando desse programa e para a gente poder estar contando um pouco da história do futebol feminino e da nossa carreira também. Marlisa, você gosta desse apelido? Eu gosto porque eu acho que ele é chamativo e sempre é um motivo de uma conversa. Por que desse nome? Quando eu saí de Maravilha para jogar futebol em Porto Alegre, quando eu cheguei lá, Marlisa era um nome estranho para ser jogadora de futebol. Eu pensei, não, Maravilha é legal, porque já é uma coisa muito positiva, Maravilha é algo alegre. E aí aconteceu, depois quando eu joguei o Mundial em 99 nos Estados Unidos, eu tenho a transmissão daqueles jogos onde o narrador falava em inglês e ele falava Maravilha, Marvels. Ele falava, Maravilhos? Por que Maravilhos? Ele falava, e aí falava que era uma cidade do oeste de Santa Catarina. Então sempre era um motivo para a gente poder conversar. Foi uma alusão à cidade onde você foi criada, né? Mas foi um apelido dado por você mesma ou foi alguém que, brincando, disse aquela garota de Maravilha? Não, não, fui eu mesma, eu pensei nisso, achei que era interessante para falar da cidade, para lembrar da cidade, porque desde os quatro anos de idade eu moro em Maravilha e foi o local onde eu me senti muito bem para morar. Sempre quando jogava, mesmo quando terminava as temporadas, a gente sempre retornava para Maravilha. Você é do Rio Grande do Sul e muito pequenininha foi morar com a família aqui em Santa Catarina, mas ainda muito jovem resolveu sair, ir atrás do seu sonho. Você era uma criança que jogava futebol com os meninos, né? Porque era tão mais comum e ainda é, né? Meninos jogarem bola na rua, era assim? Sim, eu sou de uma família de nove irmãos e a gente era pequenos agricultores, então meu pai não tinha dinheiro para dar presente para todos os filhos, então comprava uma bola. E aí todo mundo brincava e foi assim que eu aprendi a jogar junto com a minha família, com os meus irmãos. Depois na escola, quando eu frequentei a escola de primeiro a quarto ano, inicialmente, a gente sempre jogou no meio dos meninos, porque as meninas ganhavam uma bola de vôlei e os meninos tinham bola de futsal, então eu sempre estava no meio dos meninos jogando futsal e futebol. E é por isso que eu também consegui desenvolver essa qualidade, essa habilidade para o futebol. Marlisa, quanto que deu aquele estalo assim que você foi atrás do seu sonho, vou sair daqui, vou tentar ser uma jogadora profissional? Você lembra mais ou menos dessa época? Sim, eu saí com 21 anos de casa para jogar futebol, mas eu já vinha há algum tempo pensando, porque a condição, como meus pais eram pequenos agricultores e a família era grande, eles não tinham condições para dar uma oportunidade, para a gente poder fazer uma sequência, estudar, ou alguma condição melhor de vida, eu imaginei que a única coisa que eu sabia fazer de melhor era jogar futebol. E aí eu pensei, não, eu vou correr atrás desse sonho e vou tentar vencer na vida para mudar as perspectivas da minha vida, que é ter um outro horizonte pela frente, além de ser uma pequena agricultora, que era difícil poder desenvolver as nossas condições como pequena agricultora. Então, foi esse momento que eu pensei e saí de casa, e foi por isso que eu venci também na vida, porque não foi fácil, foi muito difícil jogar futebol no começo, as condições de treinamento, não tinha salários, não tinha nenhuma remuneração, a única ajuda que a gente teve quando eu fui para Porto Alegre foi a Vale Transporte, para a gente poder ir para os treinos e voltar. Eu, até os primeiros meses, eu trabalhei de empregada doméstica durante o dia e treinava à noite, para poder me sustentar, porque minha família também não tinha condições de me ajudar. E também não tinha internet nessa época, para saber o que estava acontecendo no mundo, tinha que esperar a notícia chegar de outra forma. Quem é que te deu esse start? No Rio Grande do Sul existe esse local? Vale a pena ir até lá? Existiu? Sempre existe um anjo da guarda nessas horas, não é? Sim, quando... Naquele momento que eu fui atrás para jogar futebol, eu tinha ido estudar em um colégio organizado por movimentos populares no Rio Grande do Sul. E quando eu fui para lá, tinha aulas de educação física. E quando eu fui jogar futebol, a gente foi fazer as aulas de educação física, depois tinha o futebol, fazer exercícios, depois tinha o futebol. E aí algumas meninas comentaram comigo, por que você não vai fazer um teste no Inter? Tinha meninas do Rio Grande do Sul, e elas conheciam que em Porto Alegre, o time do Inter tinha futebol feminino. Ela disse, falaram para mim. E aquilo também foi despertando. Eu já tinha o sonho, mas alimentou um pouco mais. Quando eu voltei para a minha casa, porque era um colégio tipo internato, você ficava 45 dias no colégio, você aprendia várias coisas, trabalhar em vários setores. E aí quando você voltava para casa, você tinha que aplicar isso. E aí quando eu cheguei em casa, meu pai sempre foi contra eu estudar. Tanto que ele não deu nenhuma condição para que eu pudesse estudar. Quem me ajudou foi o meu irmão mais velho. E aí quando eu voltei, que eu tinha que fazer alguns trabalhos para depois, no retorno à escola, ter que apresentar esses trabalhos realizados, meu pai disse que eu não era para ir, que estudar não dava dinheiro, e que eu era para trabalhar. E que se eu saísse de casa, eu não podia mais voltar. Aí eu resolvi. Eu disse, não, hoje é o dia da mudança da minha vida. Eu vou sair de casa. Não sabia. Eu saí sem um tostão no bolso. Morava nove quilômetros da cidade. E aí eu fui caminhando até a cidade na casa de um amigo, onde eu fui para fazer esse trabalho da escola. E eu cheguei na casa dele e falei para ele, eu não tenho onde dormir. Meu pai me mandou embora de casa. Eu não tenho dinheiro. Eu não sei o que eu vou fazer. E aí esse meu amigo, ele era pastor da ISLB, que é a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E ele trabalhava com o setor do Movimento Sem Terra. E eu tinha que fazer esse trabalho com o Movimento Sem Terra. E aí eu contei para ele. E ele disse, não, se você quiser, você pode morar aqui na minha casa. Se você quiser trabalhar de empregada doméstica, eu posso te pagar 60% do salário mínimo. Para mim já era muito. Eu nunca ganhava nada, porque a gente vem de uma família e que a cultura é muito machista, onde só os homens recebiam renda, as mulheres não ganhavam nada. Então, para mim, já era maravilhoso só por aquele momento. E daí a gente foi indo naquele dia, viajando até Abelardo Luz, onde eu tinha até uma irmã que estava acampada pelo Movimento Sem Terra. E eu fui visitar para fazer o trabalho. E no caminho eu falei para esse meu amigo Flávio que o meu sonho era jogar futebol. E aí ele disse assim, que tal ser teu empresário? E aí foi ele que foi atrás, ligou para Porto Alegre, ligou para São Paulo, viu várias possibilidades e aí ele decidiu que era o melhor ir para Porto Alegre. E aí foi ele que foi comigo, pagou a passagem de ônibus, ele me levou para ficar com uma família em Porto Alegre, já arrumou um lugar para eu poder trabalhar lá com uma empregada doméstica também, na casa dos amigos dele. E aí para esperar o dia do teste, e se eu passasse, eu teria um lugar para morar. E aí quando eu passei no teste, aí eu continuei trabalhando de empregada doméstica porque a gente não tinha nenhuma remuneração. Eu precisava me sustentar, pelo menos por dois meses e foi assim. Mas eu fiz o teste como atacante, não foi como goleira. Eu adorava jogar futebol, adorava correr, mas eu não gostava de ir para o gol. E pelas necessidades que eu tive, quando eu saí de Maravilha, eu não tinha dinheiro para comprar chuteira, eu fui numa loja pedir para um amigo, que era amigo da família, tinha uma loja, eu pedi para ele, se pudesse me dar uma chuteira, que eu não tinha como pagar. Numa outra loja, eu fui pedir um short de futebol, que era para usar para fazer o teste, que eu também não tinha condições de comprar. E aí quando eu cheguei em Porto Alegre, eu não tinha tênis para correr. E quando a gente às vezes ia fazer treinos de corrida, no dia do teste, aliás, eu fui a última a ser escolhida no dia que foi selecionada, eu fui a última a ser escolhida. Eu só passei porque eu fiz dois gols, eu batia bem na bola de direita, de esquerda, daí eu fui a última a ser escolhida. Mas os dias foram passando e a gente foi fazendo alguns treinos no asfalto, com resistência, trabalhava resistência, então a gente foi fazendo no asfalto. E eu não tinha tênis para usar, eu usava chuteira para correr no asfalto. E aí com o passar dos treinos, eu fui tendo algumas inflamações na canela, daí eu tive que parar, ficar uns dias sem treinar, até que eu recuperasse. E quando eu voltei, o treinador me colocou na linha, no coletivo para jogar. Só que o meu raciocínio era muito lento em relação às meninas que já jogavam em Porto Alegre, já treinavam há mais tempo. Então eu tinha muita dificuldade, e eu percebi que eu ia perder a oportunidade se eu não fosse mudar de posição. Eu percebi que eu ia ser cortada do time. E aí para não ser cortada e não voltar para casa, eu disse que, quando eu saí de casa, eu disse que eu não ia voltar derrotada para casa. Nem que eu tivesse que ir para o gol. Aí eu pedi para o treinador, se eu tinha uma goleira, eu pedi para fazer um teste. Ele falou, tem bem amanhã cedo que a gente faz um teste, vamos ver se você leva jeito. E aí ele foi no dia seguinte, quando eu fui para o teste, ele foi mostrando alguns movimentos técnicos, alguns gestos para fazer, e ele disse, não, se leva jeito. Aí à tarde ele já disse, você vem meia hora antes, porque você vai começar a treinar meia hora antes. Arrumou um treinador de goleiro, arrumou umas luvas, e aí a gente começou a trabalhar. E olha que insistiu ali com tudo, se deu ao máximo, e quatro meses depois já estava em São Paulo, é isso? Exatamente. Depois desse brasileiro que a gente disputou em Torres e Tramandaí, já fui chamado para jogar em São Paulo, no time do Saad. Aí no Saad fiquei um ano. Durante esse um ano, estava tendo convocações para a seleção, teve um mundial. Então o ano era 1995, mais ou menos, isso? 94. Foi em novembro de 94 que eu fui para São Paulo. Sim. E aí eu fiquei todo ano, final de 94, 95, no Saad, em São Paulo. A gente ficava treinando numa chácara. Tinha poucos clubes que tinham time formado, que ficava o ano todo treinando. A gente tinha poucos jogos, mas treinava bastante. E às vezes as condições não eram tão boas, eram campos pequenos, era uma chácara fechada, onde a gente corria, às vezes, dentro da chácara. Então tinha várias dificuldades. Os patrocinadores eram escassos. Então todas as dificuldades, e aí os preconceitos também, que a gente foi enfrentando no caminho de ouvir várias coisas. Só que a gente se fechou para o objetivo. Eu me fechei para o objetivo de querer vencer. Nada iria me impedir de vencer. E eu busquei, mesmo que minhas forças às vezes acabassem, porque eu sei que às vezes se eu saía dos treinos, não tem condições nem de tomar banho. Eu só imagino que existia, se existia ainda hoje preconceito em várias situações, imagina há 20, 25 anos. As mulheres antigamente nem podiam jogar futebol. Existia um decreto impossibilitando, dizendo que era impossível. Isso mudou em 1970, e em 1983 foi regulamentada como uma modalidade esportiva. Então, na verdade, nem faz tanto tempo, né? Mas o assunto preconceito. Eu quero falar mais sobre ele. Mas nós vamos conversar sobre isso depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco, conversando com a goleira maravilha. Marlisa Walbrek, é assim que pronuncia o seu nome? Exatamente assim. Deixamos uma pergunta no ar sobre o preconceito. É um tema muito falado nos últimos anos, ultimamente mais ainda, todos têm lutado contra qualquer tipo de preconceito. Imagina você, uma menina de 21, 22 anos, que saiu do interior com dificuldade financeira, foi tentar passar no teste em Porto Alegre, virou goleira, e meses depois já estava em São Paulo, treinando como goleira para um clube. Mas você tem alguma situação, assim, nesse começo, que pode dizer assim, foi difícil, ou as pessoas falavam alguma coisa, ou te questionavam, que dor era essa? O mais difícil para mim foi quando a tomada de decisão de sair de casa, porque o preconceito do meu pai dentro de casa, eu acho que esse foi o que mais dificultou, até você se libertar dele. Depois, durante a carreira, a gente sofreu várias situações, enquanto a gente treinava, a gente ouvia alguns nomes bem pejorativos, acho que nem cabe a gente falar os nomes, porque eu acho que não vale a pena. Mas a gente foi ouvindo, só que a gente se fechou tanto no nosso objetivo, a gente amava muito aquilo que fazia. Então, a gente não iria deixar que ninguém, ou qualquer pessoa que não conhecesse nem a nossa realidade, pudesse nos prejudicar. Então, a gente foi sempre superando dessa forma. Quando a gente fala em goleiro, sempre vem à cabeça que sensação um goleiro, uma goleira tem, quando aqui não consegue segurar aquela bola, hein? É difícil o goleiro que chegou no topo não ter passado por isso. Em algum momento, em alguma situação, ele passou por isso. É muito difícil. Teve várias situações, assim, eu lembro de uma, principalmente, que me marcou para a vida toda, e não é só em relação ao futebol, para a vida toda como uma experiência. Eu joguei o Mundial de 99 nos Estados Unidos, e eu estava muito bem no Mundial. Teve até uma reportagem que saiu no Washington Post, eu até tenho essa foto gravada, o jornal guardado, que dizia maravilha, num jogo contra a Alemanha, dizia maravilha é a calma na tempestade brasileira. Ganhando aquele jogo, a gente jogou as quartas de final, e na semifinal a gente pega os Estados Unidos. e eu no aquecimento, a gente fazia a exibição, o treinador de goleiro era muito bom, eu tive uma evolução muito boa, e aí a gente fazia, nossa, fazia um espetáculo antes de começar o jogo. E eu estava muito confiante. E aí, acho que aos 10, 15 do primeiro tempo, um cruzamento, uma bola alta, eu ia muito bem nas bolas aéreas. Aí eu fui sair confiante e eu errei um pouquinho o tempo de bola. E a bola bateu na ponta dos meus dedos e caiu atrás, e a menina dos Estados Unidos entrou e fez o gol de cabeça. E naquele ano, eu fui titular contra a vontade do técnico. O técnico não queria que eu jogasse, ele queria que a goleira do time, que ele era técnico, jogasse. Mas só que eu estava me destacando demais. E aí ele entrou no vestiário, depois de eu ter tomado aquele gol, e foi para cima de mim, dizendo que a gente estava perdendo o jogo só por causa de mim. E me humilhou na frente de todo mundo. E aí o treinador de goleiro foi e me defendeu. Ele disse assim, se não fosse por você nos outros jogos, a gente nem aqui estaria. Então, aquele foi um momento muito marcante e que me ensinou que autoconfiança de mais é ruim. Confiança de menos também. Então, a gente tem que sempre buscar o equilíbrio. E isso me ensinou para a minha vida, para a minha vida pessoal e como carreira também. Isso é administrar essa dor de cabeça. O equilíbrio na vida sempre é a perfeição. Precisa cuidar de várias coisas. Você é uma menina que até 21 anos estava no interior e saiu buscando um sonho. Mas não tinha noção sobre alimentação, treino, horas de sono. Foram coisas que aprendeu muito durante todo o treinamento. Você consegue dizer quanto tempo levou para aquela jovem garota de 21 anos se transformar corpo, mente e técnica? Olha, eu acredito que deve ter levado uns 6, 7 anos. Leva bastante tempo. Uma porque a quantidade de jogos que a gente teve na época eram muito reduzidos. Então, o que dá experiência, o que dá ritmo, os aprendizados, é os jogos. E a gente demorou bastante. Na época, às vezes, a gente tinha poucos jogos. Tinha o campeonato brasileiro que era feito em 15 dias. A gente treinava o ano inteiro para jogar em 15 dias. Então, era complicado. E aí você jogava todo dia. Chegava nos últimos jogos, você já não tinha mais nem condições de jogar porque estava tão exausta. E aí a qualidade do futebol também caía bastante. Mas levou um certo tempo. Eu comecei em 94. A partir de 2001, 2002, eu comecei a me sentir, mesmo estando numa condição boa antes, em 99, que eu já estava indo bem no Mundial, mas esse equilíbrio, essa questão da alimentação, do cuidado, a partir de 2002, 2003. Depois, no Mundial, na Olimpíada em 2004, onde foi a primeira vez que a gente teve um fisiologista que colaborou muito, que auxiliou muito no nosso rendimento e também nessa condição do cuidado com a alimentação. Nutricionista que acompanhava, psicóloga. Então, teve vários fatores que, quando entraram dentro da modalidade, isso auxiliou muito e teve uma evolução muito rápida. Que maravilha, né? Mas não tem como não perguntar sobre lesões. Você tem alguma marcante, alguma que não consegue esquecer, que ainda dói em algum lugar? Assim, a lesão que mais me doeu, que eu tive, foi na primeira convocação para a seleção, em 95, novembro de 95. A gente estava treinando, acho que dois meses, e aí era para a Olimpíada de Atlanta em 96. E aí eu tive, numa bola cara a cara, num chute, eu fui fazer a defesa, a bola pegou aqui na mão e virou a minha mão, e eu tive uma fratura em três lugares no meu pulso. E aí demorou 45 dias para recuperar. E aí, naquela época, o técnico era o Zé Duarte. Era um senhor de idade. E aí ele falou comigo, se eu queria ir para a minha casa, para me recuperar, junto com a minha família, eu disse, não, quero ficar aqui. No dia seguinte, eu já estava indo junto para os treinos. Todo dia eu ia junto, mesmo com o Gesso, eu ia junto para os treinos, ia buscar as bolas. Acho que depois do terceiro, quarto dia, já estava correndo de Gesso. Aí começava a latejar, eu parava, ficava mais uns dias esperando. Chegou um tempo que eu estava correndo mais rápido com o Gesso do que algumas meninas que não estavam machucadas. E aí eu fui convocada para aquela Olimpíada ainda de Gesso. Agora, na época, um Gesso menor. Uma semana eu ainda estava de Gesso. Eu fui convocada para a seleção, treinando durante uma semana. Mas não podia existir, estava ali. Você comentou há pouco que teve dificuldade, que chegou a correr no asfalto com chuteira e não com tênis. E lendo também sobre o esporte, eu vi também que a dificuldade também das mulheres em terem um uniforme adequado. E quando você fala em goleira, a gente logo imagina uma grande bolada. Existe essa evolução também com relação aos uniformes hoje? Existe. Na época que eu comecei a jogar nos clubes, na seleção, a roupa era masculina. A gente usava a roupa do masculino. E aí ficava gigante na gente, ficava totalmente deformada. E depois de 99, depois daquele Mundial, o responsável, o representante da Nike no Brasil, ele questionou para a gente qual era a roupa que a gente se sentia mais confortável, como que seria melhor. E aí começou a mudar esse design da roupa também, já mais apropriada para o feminino. Tem clubes ainda hoje que ainda as meninas usam roupa, o desenho masculino, a roupa do modelo masculino. E a gente percebe que os clubes que investem no feminino e também investem nessa questão do visual feminino, fica muito lindo. Tem alguns cortes de modelagem, assim, muito lindos para as mulheres. E eu acho que isso também é bastante chamativo. Claro, é um detalhe, né? Pode ser uma manga, um corte, e fica diferente, e fica mais harmonioso. Eu queria saber que premiações, se pudesse destacar em poucas palavras, porque são muitas e homenagens, o que mais te marcou, se você tem um canto reservado para medalhas, troféus, o que não consegue esquecer? Que momento da sua vida? Um troféu que eu recebi de goleira destaque do brasileiro de 97, que eu joguei pelo São Paulo, que eu fui a goleira menos vazada, e que me chamou bastante a atenção. Mas em relação à premiação, o que não é positivo, o que eu tenho para dizer, porque a gente agora, como treinador, a gente foi campeã sul-americana com a seleção sub-17, que foi realizada no Uruguai, em março desse ano. E a gente recebeu R$ 980 de premiação. Para mim, foi muito humilhante. A gente, como profissional, treinadores, receber R$ 890, foi muito pejorativo. E foi uma questão que é de administração dentro. Eu trabalho para a CBF, e a gente sente essa dificuldade desse reconhecimento. Às vezes, a valorização está somente na categoria principal, mas a base é que vai dar todo o suporte para que essas categorias tenham sucesso. E eu acho que os profissionais nessas categorias também precisam ser valorizadas. E a gente, tendo trabalhado, tendo feito história no futebol feminino, eu acho que precisaria ter um reconhecimento maior também em relação à gente. Eu quero saber uma coisa. O futebol feminino, ele deve ter mudado bastante com relação a opções, né? Aquela menina de 21 anos que saía do interior de maravilha e com muita luta chegou no Rio Grande do Sul para fazer um teste. Hoje, a garota que sai da sua casa em torno dos 20 anos, ela consegue isso um pouquinho mais perto, não? Sim, sim. Olha, eu trabalhando na seleção, eu tive várias goleiras que são aqui da região oeste de Santa Catarina. Do primeiro ciclo, teve goleiras que eram aqui do oeste. Agora, nesse ciclo, no Mundial, tinha goleiras que eram aqui do oeste de Santa Catarina, aqui de União do Oeste. E a Chapecoense. A Chapecoense tinha time de futebol feminino e propiciava que essas meninas pudessem ter essa oportunidade. E aqui no oeste de Santa Catarina, a gente tem um potencial enorme. Claro que eu acho que em todo o país tem esse potencial. Basta ter oportunidade para que elas possam poder desenvolver o potencial que tem. Então, isso propicia. E eu acho que isso é importante para que as pessoas que tenham condições de reivindicar e de falar sobre isso, que é importante ter esses times. A gente vê aqui no município de Maravilha também. A gente tem as modalidades pela prefeitura, tem times de futebol feminino, de futsal. Então, já tem os espaços onde elas podem já estar desenvolvendo melhor. E para que, quando tiver uma oportunidade, já esteja numa condição melhor preparada. E que estejam ali, assim como você sempre esteve no começo, não saindo de perto para poder ser observada, ser vista. Marlisa, o que o futebol te proporcionou? Quando eu pergunto sobre o que te deu na vida, além das viagens, das oportunidades de conhecer amigos, você tem uma bagagem grande de crescimento para nos contar, nos passar? Olha a alegria no rosto dela. Olha, o futebol deu todas as condições para eu mudar de vida. Eu comecei a jogar em novembro de 94. Em 2001, eu consegui comprar minha casa com o dinheiro do futebol. Mesmo sendo pouco o que a gente recebia, se não eram valores altos, mas como eu vim da roça e sempre aprendi a trabalhar muito com economia, então eu sempre fui muito econômica e eu tinha objetivos. Eu precisava pensar sempre no meu futuro. Eu era alguém muito preocupado sempre em o que eu iria fazer da minha vida se acontecesse alguma lesão que eu não pudesse dar continuidade para eu ter onde morar. Então, com pouco tempo, eu já consegui comprar minha casa, ter um patrimônio. E aí, depois, já conheci meu esposo. A gente já vive juntos há 20 anos, 21 anos já. Então, a gente tem... E ele também auxiliou depois bastante também nessa minha condição, principalmente na parte mais intelectual, que ele é professor, então me auxiliou bastante. E isso facilitou muito depois dentro de campo. Quando eu comecei a ler bastante, com uma orientação, com bastante estudos, quando eu entrava dentro de campo, o resultado era muito melhor. Eu entrava muito mais leve, entrava dentro de campo com uma facilidade para jogar. E aí, isso tudo facilitou. Acho que isso o futebol me proporcionou. E eu tenho que agradecer muito a ter tido essa oportunidade de sair de casa, de não ter desistido e ter mudado toda a minha vida. Marlisa, em 2009, você decidiu parar. Pelo menos parar de estar no Gol. E mudou de vida, né? Falando em estudo, você foi atrás de mais conhecimento, estudou, teve o seu filho e foi uma sábia decisão, né? Que depois você retorna de uma outra forma, comentando jogos na TV, na internet, nas redes sociais. E tem um filho. E a pergunta é, seu filho se sente cobrado para que jogue, que seja goleiro? Existe sempre essa questão, né? Como é que é o Yuri? O Yuri, desde pequeno, desde os três anos, ele me acompanhava. Quando eu dava treinos para a prefeitura aqui de Maravilha, eu treinava os goleiros aqui do município. Aí, desde os três anos, ele já acompanha. Ele também sempre quis treinar. E ele aprendeu a fazer os gestos técnicos, as quedas, os movimentos certinhos. Mas aí chegou uma fase e tudo vai mudando, né? Às vezes as pessoas cobravam, né? Falavam, ah, vai ser que nem a mãe. E hoje não. Hoje ele é bem tranquilo, é um menino muito inteligente, estuda bastante, tem uma facilidade enorme de estudar. mas eu não fico cobrando. Eu quero que ele siga o caminho que ele quiser, seja muito feliz. Eu acho que essa é a obrigação que ele tem, de lutar para ser feliz. Para encerrar, Marlisa, me diz uma coisa, você falou que você quer que o seu filho siga o caminho dele, a escolha. Você tem algum arrependimento de ter seguido o seu sonho, corrido atrás, e ter tido tantas conquistas? Não, não. Eu sou muito feliz. Eu falo que quando eu entro dentro de campo, eu amo dar treinamento de goleiro. Eu adoro ser treinadora de goleiro. Quando eu entro dentro de campo, eu fico muito criativa, as ideias surgem, assim, na questão... Você não faz esforço. As coisas acontecem assim tão fácil. E mesmo quando eu não estou na seleção, quando eu não estou dando os treinos, eu volto para a minha casa, eu moro numa chácara, eu volto a trabalhar na roça, eu vou carfinar, vou fazer um monte de coisas que esse contato comigo, para mim, com a terra, é muito forte. Então, eu gosto dele, eu gosto dessa tranquilidade que esses momentos que a gente pode, às vezes, relaxar, principalmente a mente, né? Eu acho que é muito bom. Eu adoro trabalhos físicos, então, tudo que é físico, braçal, eu gosto. E por gostar, é que faz bem feito, né? Muito obrigada pela entrevista, foi um prazer te conhecer. O prazer é meu, obrigada. E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver.